Não desprezeis as profecias, olha aí, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo é o 20 e o 21, diz assim, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Vamos fazer uma oração de confissão, eterno Deus, que o Teu Espírito nesta manhã, Pai, esteja trazendo revelação por intermédio da Tua Palavra, Pai, que o Teu Espírito Santo neste dia, Pai, esteja revelando estas profecias aos nossos corações. Nós queremos, Pai, crescer na graça e no conhecimento, e só podemos por meio do conhecimento das Escrituras. Fala conosco nesta manhã, queremos ouvir a Tua voz. Amém. Graças a Deus. Não desprezeis as profecias. Amados, o que é que acontece? Quando algumas pessoas ouvem acerca deste assunto, elas pensam, imaginam, porque tiveram a mente cauterizada, foram induzidas e ensinadas, de que as profecias, é algo que nasce de uma hora para outra, no coração do homem. Elas pensam que profecia é o seguinte, ela está ali, né, lendo a palavra, ou fazendo uma oração, e de repente o Espírito Santo vai e toma aquela pessoa, e aquela pessoa começa a soltar, a soltar palavras ao vento, e ela chama isso de profecia. O apóstolo Paulo falando aos Coríntios, no capítulo 12, ele fala acerca dos dons espirituais, ele diz, a uns Deus deu o conhecimento da palavra, a outros a ciência, a outros a fé, a outros o falar em outras línguas, outros idiomas, a outros o interpretar as línguas, a outros o dom de cura, a outros a profecia. Então as pessoas pensam, né, que não examina o contexto, e pensam que profecia é simplesmente as pessoas chegarem e lançarem qualquer palavra dizendo que é uma palavra profética. Mas o que é isso? O que seria? Você não desprezar as profecias, e é o que 99% dos crentes fazem, eles desprezam as profecias. Paulo diz, não desprezei as profecias, examinai é para examinar tudo, todas as profecias, é para você examinar tudo, e você reter, guardar o que é bom, o que serve, o que aplica para a tua vida, porque tem muitas profecias que não se aplica a você. Então deixa eu aqui te dar um conselho, e vou tratar agora com os meninos espirituais, com os meninos na fé. Quando alguém supostamente chega para você e diz, eu vou entregar algo que Deus me deu, fique atento, porque muitos veem assim, olha irmão, olha irmão, você que está aí, Deus manda te dizer que aquela cova que estava preparada para você, opa, opa, já mentiu, estava preparada para você, então não é mais sua? Que conversa é essa? Que aquela cova que estava preparada para você, o Senhor fechou, aleluia. Que profecia é essa irmão? Isso é uma profetada, isso é uma mentira irmão? Não irmão, mas a mulher, a mulher, a mulher do cocó de fogo, o varão da canela de fogo, ele profetizou. Que profetizou irmão? É isso que você entende como profecia? Deus manda te dizer que ele está abrindo a porta de emprego. É isso é uma profecia? É irmão? Deus manda te dizer que este ano, mas este ano, varão, eu estou indo e se casa. Hã? Varão, está chegando, o quê? Isso é uma profecia? Vocês estão entendendo? Deus manda, Deus manda te dizer, meu amado, nós vamos entrar no propósito e aqueles que entraram por fé, Deus já avisou que vai, vai o quê? Não vai fazer nada, irmão. Por que isso é coisa de homem? Isso é coisa de religiosidade? Tem nada a ver com profecia? Não tem nada a ver com a palavra profética, que é em linha com as escrituras? Oh meu pai, como nós caímos nisso. Oh Deus, Deus mandou avisar o quê? Estão aí agora aproveitando a desgraça, que sempre acontecem essas coisas? Vem da suína, da bovina e da louca, e do frango, agora é o coronavírus, e aí os crentes ficam, mas Deus já tinha avisado, Deus tinha avisado o quê? Os crentes correm para a internet, é a volta de Jesus, irmão, os sinais, eu digo, é, e as dez pragas no Egito também seria a volta? Então, amados anos, as pessoas estão procurando piolho em cabeça de carrapato. Não desprezei as profecias, examinai tudo e retei de o bem, vamos lá. 2 Pedro 1,20, acompanhe comigo. Sabendo primeiramente isto, sabendo, primeiro você tem que saber, primeiramente isto, que diga nenhuma, nenhuma profecia da onde? Da escritura, não é da sua cabeça, não é das suas invencionices por aí. Nenhuma profecia das escrituras, é das escrituras, o resto é falácia. Eis que o nada, das escrituras, nenhuma profecia das escrituras, nenhuma profecia das escrituras é de particular interpretação. Mas esta profecia aqui, eu interpreto assim, você. Mas nenhuma profecia das escrituras, é de particular interpretação. Não é da sua interpretação. Não, mas espera aí, irmão. Jesus disse em Mateus 24, não passará esta geração. Isto é o quê? Uma palavra profética. Jesus disse, não passará esta, esta dele, não é a minha, é a geração dele. E o que era uma geração? 70 anos. Porque Deus disse que o homem viveria até 70 anos, uma geração, e por mais até 80, mas aí já vinha enfado e cansaço da carne. Jesus está com 30 e poucos anos, melhor dizendo, Jesus está vivendo no ano 30. Ele disse, não passará esta geração. Até o ano 70, faltava 40 anos. Então Jesus disse, não passará esta geração, sem que tudo aconteça, se cumpra. Então 40 anos depois, nem foi 40 anos depois, 37 anos depois, antes daquela totalidade, as coisas aconteceram. O templo caiu, a invasão, as guerras, os humores de guerras que estavam profetizados, acerca de Jerusalém, o juízo aconteceu sobre Israel. Então aquela palavra profética foi para a geração de? Jesus. Eu preciso examinar as escrituras e não interpretar do meu jeito. Não, irmão. É no apocalipse. É lá na frente. Aí deram datas. Vai acontecer em 2000, o mundo vai acabar. Não aconteceu. Não, vai ser em 2012, não vai. É 2012, não vai. É 2000 e tanto, não vai. Tanta profetada, tanto tiro pela culatra que já saiu por aí. Não, porque a escritora da igreja, que guarda o sábado, ela disse que tal data, já passou, cadê? É porque é de particular interpretação. Eles queriam ter a própria interpretação. Não pode, não pode. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação. Por que, Pedrinho? Por que, Pedrinho? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. que conversa é essa de inventar a profecia, irmão? A profecia nunca, nunca, olha lá, a profecia, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Ah, espera aí. Eu vou produzir uma profecia. A tua profecia, não a profecia de Cristo. não a das escrituras. E é por isso que as pessoas vivem aí sendo jogadas por um lado ou para o outro, por todo o vento de doutrina. Porque os homens estão inventando profecias. Quer ver? Leva essa Bíblia. Novecentos reais. Que Deus vai te dar a tua casa. Era pagar um mês de aluguel, né? Todo mês mandar um aluguel lá para eles lá. Que no final do ano Deus ia dar a casa. Ligue para esse povo aí que deu essa mensalidade que esse falso profeta pediu para ver se receberam casa de Deus. Claro que não, irmão. Toma aqui, olha. É a caneta. É ungida. É 153 reais. Isso é profético. Leva para casa. Não vai acontecer nada. Porque profecia de Deus não é produzida por vontade de homem algum, irmão. Isso é mentira. É engano. É mentira, irmão. Porque nenhuma profecia é produzida pela vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus. Os homens santos de Deus eles falaram, profetizaram pelo Espírito Santo. os homens santos de Deus não são esses falsos profetas com Bíblia debaixo do braço. Glória a Deus. E aí o povo fica atrás desses profetas de plantão. Eu vou ali porque o irmão vai profetizar na minha vida. Ai, como já profetizaram na minha vida. Não aconteceu nada do jeito que falaram. Aconteceram tudo melhor. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita. e vai acontecer isso. Tu vai casar com isso e ouvir isso e ouvir aquilo e tu vai viajar pra ali e tu vai viajar pra lá e tem uma pedra na tua vida e tem uma sombra e tem um buraco e tu vai cair e tu vai morrer. E eu te vi bebendo e eu te vi falando e tu me viu o que, rapaz? Ai, pra lá com essa mentira, rapaz. Falei com o meu sobrinho. Tá mentindo, mentirosa? Ô, gente. Porque a profecia nunca foi... Que palavra, irmão? Olha pra isso. Não precisa pregar mais nada aqui, ó. Olha pra isso. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Por que eles falaram inspirado? Porque não tinha as Escrituras. Então Deus o inspirava e eles profetizavam. Não tinha ainda os manuscritos. Mas agora já tem. Eu vou profetizar o quê? Eu vou agora declarar e falar o que já está profetizado, escrito, irmão. Eu não tenho que inventar mais nada, irmão. Irmão, Elcio, o senhor tem uma palavra profética aí pra mim? Tenho. Tenho, sim. Tenho. Tenho aonde? Na Escritura, amém? Pelo Espírito, amém? O senhor tem, irmão, uma palavra profética aí pra mim? Tenho. Tenho aí, por exemplo, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, é uma palavra profética. O povo vai pra onde? E o Espírito vai pra onde? Pra Deus que o deu. Você está vivo ainda? Está em carne? Então essa profecia ainda não se cumpriu na sua vida. Mas é uma palavra profética. Amém? Pela Escritura. Amém? Agora tem aqui. Irmão, eu tenho uma palavra profética pra mim. Tenho. Deus vai tirar você do chão e te colocar em cima porque esse ano ainda você vai ser promovido na sua empresa. Tem aqui? Está profetada. Você sacrifica no altar e no final do ano Deus vai fazer algo. Vai fazer alguma coisa porque Deus sempre está fazendo algo. Deus vai fazer algo que eu não sei. E aí eles saem atirando, irmão. Eles eram inspirados pelo Espírito Santo. Olha lá. Gênesis 3.15 Tudo indica que foi Moisés que escreveu Gênesis. Isso aqui é uma profecia. Olha lá. E porém inimizade entre ti falando a sentença na serpente e a mulher e entre a tua semente e a sua semente esta te ferirá a cabeça a semente da mulher e tua semente da serpente ferirás o calcanhar. Isso era o quê? Uma profecia. E aconteceu. Porque essa profecia não nasceu da vontade do homem. Essa profecia ela foi inspirada pelo Espírito de Deus ao homem santo de Deus. Amém? Então isso é uma profecia que eu preciso examinar. E quando eu examino aqui eu vou entender que essa profecia ela se cumpriu em quem? É Jesus Cristo no Calvário. Amém? Olha lá. Isaías profecia examinai a profecia não despreze nós não preste atenção nós não desprezamos as profecias das escrituras eu desprezo as profetadas dos homens mas das escrituras não. O problema amados é que os filhos de Deus desprezam as profecias das escrituras e abraçam as profetadas dos homens. Muito calmamente eu vou falar e você que está me acompanhando talvez você não concorde com com a nossa mensagem então eu vou falar muito calmamente nessa manhã eu creio nas profecias das escrituras eu não sei se você crê olha lá Isaías 53,4 verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido Isaías estava profetizando há setecentos e trinta anos antes de Jesus pisar na terra isso é uma palavra profética isso é uma profecia então ele está dizendo verdadeiramente ele tomou irmão não tomará se Jesus ainda não tinha vindo é meu irmão mas isso aqui no plano espiritual já estava tudo certo a carta aos hebreus diz que ele foi morto antes da fundação do mundo verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si deixa eu deixa eu corrigir um detalhe aqui aí as pessoas não examinam a profecia aí o pastorzão lê esse versículo na igreja e diz você não pode ficar doente você não pode ter uma dor de cabeça você é curado depois ele mesmo morre doente tem alguma coisa errada então Deus mentiu não eles interpretaram do seu bel prazer eles pegaram a profecia e interpretaram do seu jeito mas não é do seu jeito ela não é de particular interpretação eu preciso examinar e interpretar essa profecia verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus oprimido pra quem Isaías está falando pra os judeus os judeus estavam doentes estavam sentindo dores e eles tinham Jesus como aflito ferido e oprimido de Deus essas enfermidades aqui amado que o Cristo iria levar não tem nada a ver com enfermidade na tua carne porque senão seria uma mentira a nossa reunião aqui quem aqui não está sentindo alguma coisa ou não sente algo na saúde quantos estão aí sofrendo na carne com problemas de saúde então essa palavra está mentindo não interpretaram do seu bel prazer porque Jesus não está dizendo que levou sobre si a sua dor de cabeça a sua dor na ajuda não irmão isso é carne e pedimos graça a Deus pra suportar e viver porque essas coisas são da nossa natureza humana e sempre vamos ter o que Jesus levou aqui foram as enfermidades no que tange a espiritualidade aquilo que afastava a humanidade de Deus o pecado da humanidade que o feria a doença que era espiritual não tem nada a ver com algo físico porque se você prega que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades eu vou ficar de olho em você quando você der uma dor de cabeça se vire e aí aí vamos fazer igual foram os nossos profetas então é porque foi falta de fé não irmão está com problema de saúde sim eu oro o primeiro remédio que eu tomo é a oração eu peço a Deus para tirar aquele negócio de mim eu querer que ele tira às vezes ele tira às vezes não Paulo o pregador da graça foi uma pessoa enferma que andava com quem? com o médico do lado dele doutor Lucas e agora? e aí irmão? você percebe nós somos espirituais não fanáticos nós temos duas naturezas a espiritual que está perfeita sarada sem doença sem enfermidade e nós temos uma natureza adâmica que é a nossa carne que adoece que sente dores sente fome sente sede e Jesus participou dessas duas naturezas como nós 5 mas ele foi ferido por causa aí agora sim ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades o cartigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados o profeta está profetizando para um povo que viveu debaixo daquele pacto nós já nascemos sarados espiritualmente nós já nascemos curados no espírito porque ele realizou essa obra magnífica amém olha lá a profecia continua Isaías 53 10 todavia ao senhor agradou moê-lo fazendo enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado a sua alma Jesus ia se pôr por expiação do pecado ele iria expiar o pecado do povo ele iria tirar o pecado do povo ele seria o substituto do seu povo por expiação do pecado verá a sua posteridade prolongará os seus dias e o bom prazer do senhor prosperará na sua mão isto é profecia não despreze as profecias eu não posso desprezar isso aqui você não pode desprezar isso aqui Daniel capítulo 9 versículo 24 diz assim setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para que Daniel para cessar transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santíssimo então amados isso aqui é mais uma profecia acerca do que o Cristo iria fazer no Calvário estava determinada aqui essas setenta semanas onde de fato toda transgressão e todo o pecado seria espiado a iniquidade e trazer a justiça eterna eterna e selar a visão completar concluir a visão e a profecia e para ungir o santíssimo isso era uma profecia que se realizou se consumou em quem? Jesus João capítulo 19 versículo 30 Jesus diz está consumado então esta profecia ela se cumpre em Jesus no Calvário então eu preciso examinar essa profecia e crer bom se a profecia dizia que a transgressão o pecado a iniquidade seria espiada seria tirado e ele trazia traria justiça eterna eu preciso crer que a obra de Jesus no Calvário foi perfeita mas muitos irmãos que nos ouvem não crê por quê? porque ele se vê ainda em pecado de condenação uma coisa é você se ver em pecado em condenação na sua carne uma coisa é você praticar obras da carne e viver com pecado com a consciência ardendo como que juízo de fogo aí é uma coisa mas o pecado original o pecado adâmico o pecado de origem espiritual ele foi extinguido extinto porque Jesus cumpriu esta profecia amém Isaías 40 versículo 3 é uma profecia aqui examinai as profecias não desprezei as profecias voz do que clama no deserto preparai o caminho do endireitai no ermo vereda a nosso Deus isso é uma profecia voz do que clama no deserto de quem o profeta Isaías estava falando era uma profecia irmão então eu não posso desprezar esta profecia porque os acontecimentos iam de acordo às profecias olha lá João capítulo 1 versículo 22 disseram-lhe pois quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram que dizes de ti mesmo então João estava batizando lá no Rio Jordão e os fariseus enviaram os seus discípulos mandaram perguntar João quem era João aí perguntaram tu és profeta João disse não tu és o Cristo João disse não aí disseram e por que tu batizas então se tu dizes que não é profeta tu dizes que não é o Cristo João era um homem tão humilde que Jesus deu testemunho dele dizendo que dos nascidos de mulher não havia profeta maior do que João Batista aí pergunta para ele tu é pastor não só sou o vosso irmão aí os homens orgulhosos hoje quem é o senhor eu sou reverendo eu sou pastor teólogo numerólogo psicólogo é tudo ele é tudo aí tem outro que diz assim não não irmão eu sou apóstolo profeta evangelista aleluia mestre pastor presidente da convenção geral uau eles fazem isso irmão aí perguntaram João tu és profeta João disse não tu és o Cristo então João disse muito menos aí João disse eu sou aquele que que não sou nem digno de levar sandáias as alparcas dele então quem é você para que que nós possamos dar resposta àqueles que nos pediram aí João disse aí João 1 23 disse eu sou a voz do que clama no endireitai o caminho do senhor como disse o profeta Isaías estava profetizado então João disse eu sou essa voz que clama no deserto está profetizado a meu respeito eu sou essa voz que clama no deserto pode falar lá para os fariseus quem é você irmão quem te consagrou pastor eu não reconheço que você é pastor quem é o seu pastor quem é o pai do teu pastor quem é a mãe do teu pastor quem nós somos coisas loucas deste mundo que Deus escolheu para aniquilar as que pensam que são nós somos as coisas desprezíveis que Deus levantou para confundir aqueles que querem serem senhores sobre a igreja de Cristo e querem manipular o povo de Deus olha aí irmão João 1 29 no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele essa mesma passagem irmão em Mateus está falando que é quando Jesus foi se batizar amém é a mesma passagem João estava batizando e lá em Mateus disse que Jesus foi para se batizar por João está lá em Mateus capítulo 3 versículo 11 em diante no dia seguinte João viu Jesus que vinha para ele e disse olha o que João disse eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado porque João disse isso isso é que é uma profecia João profetizou o que já estava profetizado em Isaías em Isaías estava profetizado acerca de Jesus e Isaías estava profetizado acerca de João e ele simplesmente repetiu a profecia agora na sua linguagem porque ele preparou o caminho do Senhor e Deus havia mostrado quem era Cristo eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ó tira não tirou ainda porque Jesus ainda estava vivo amém olha olha que palavra amados João 1 31 aí João disse assim ó e eu não conhecia ó interessante amados João segundo a carne ele era primo de Jesus de Nazaré e quando as mães estavam grávidas elas se encontraram e diz que o Espírito Santo né as crianças se alegraram no ventre já começaram a se comunicar no ventre então João era primo era primo de Jesus segundo a carne mas João diz o seguinte e eu não conhecia irmão olha pra aqui irmão mas para que ele fosse o que manifestado a Israel vi eu por isso por esse motivo batizando com águas só nesse texto nós conseguimos pregar e ensinar o porquê hoje na nova aliança é desnecessário o batismo com água porque o batismo nas águas João Batista ou Batista ele está dizendo que o batismo nas águas foi apenas mas para que ele fosse manifestado a Israel eu vi por isso só por esse motivo batizando com as águas o batismo de João era para apresentar Jesus a quem aos gentios a Israel por isso que todo judeu tinha que ser batizado nas águas porque era um sinônimo de uma aprovação de que eles estavam de fato reconhecendo o Salvador o batismo nas águas era simplesmente para apresentar Jesus a Israel não a nós gentios só por isso que João batizou o batismo de João não tirava pecado era o batismo do arrependimento é diferente do batismo que tira pecado o batismo da igreja para a igreja não é nas águas já foi no espírito porque o próprio João disse eu vos batizo com água para arrependimento mas após mim vem um que vos batizará com o Espírito Santo e Jesus disse está lá no livro de Atos capítulo 1 versículo 5 ele disse vocês foram batizados por João nas águas mas agora sereis batizados no espírito então esse é o batismo para a igreja porque João ele só batizou com água porque Deus mandou para manifestar apresentar Jesus a Israel Deuteronômio capítulo 21 versículo 22 olha outra profecia aqui olha lá quando também alguém houver pecado digno do juízo de morte e for morto e o pendurares no madeiro o seu cadáver não permanecerá no madeiro mas certamente o enterrarás no mesmo dia porquanto o pecado ou porquanto o pendurado é maldito de quem? de Deus assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança então isso aqui era a lei e também já era uma palavra profética então quando alguém pecava e esse pecado fosse digno de juízo para a morte e ele fosse colocado no madeiro crucificado ele não podia permanecer lá tinha que ser enterrado no mesmo dia porque o pendurado é maldito de Deus pecou estava em maldição já era crucificado era pendurado no madeiro e ele era o maldito de Deus então vamos entender essa profecia Galatas 3 13 Cristo nos resgatou de que? porque aquilo era maldição Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se maldição por nós porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no eu não posso desprezar esta profecia eu não posso desprezar esta palavra porque esta aqui é uma profecia e esta aqui é o cumprimento da profecia então você não pode desprezar as profecias você precisa examinar e reter o bem aquilo que compete como doutrina amém? olha lá Colossenses 2 13 e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne vos vivificou juntamente com ele perdoando vos todas as ofensas Paulo está falando para os Colossenses que era uma igreja gentílica não era judeu ele disse quando vocês estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne o que é incircuncisão? aquele que não tinha sido circuncidado porque eles não eram judeus então a circuncisão era para os judeus então Paulo está dizendo vocês gentios e quando vós estavas mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne Jesus fez o que? vos vivificou juntamente com ele perdoando-vos todas as ofensas então aquele povo que viveu no momento transitório da lei para a graça que experimentaram os dois pactos eles foram inocentados eles foram justificados pelo sacrifício de Cristo perdoando-vos todas as ofensas e assim estamos nós gentios perdoados em Cristo Jesus de todas as culpas de todo tipo de condenação amém 14 o que foi que houve havendo riscado a cédula ou escrito dependendo da tradução havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças na lei amados havia ordenanças a saber 613 ordenanças e essas ordenanças eram contra a igreja essas ordenanças eram contra os gentios essas ordenanças eram contra os judeus porque eles não conseguiam praticar a lei a risca ao pé da letra então Jesus ele se fez maldição ele se tornou maldito para que? para riscar a cédula ou o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças a qual de alguma maneira nos era contrária e atirou do meio de nós cravando aonde? na cruz eu já falei de uma outra mensagem eu vou ter uma música bem antiga um louvor que tem uma letra muito forte que as pessoas cantam mas não acreditam nisso foi na cruz foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados cartigados em Jesus a letra da música é bem interessante e é autêntica é verdadeira só que eles não creem porque eles falam que foi na cruz mas depois diz que foi no jejum que foi no óleo que foi no monte que foi na campanha que foi na vigília que foi nisso que foi no diaquilo que foi no papuco de milho que levou para casa que o pastor mandou que foi na rosa que foi na vassoura que foi no lenço que foi na meia que foi é tanta coisa irmão foi tudo menos na cruz foi nas águas do batismo não irmão foi na cruz olha lá havendo riscado a célula que era contra nós em suas ordenanças a qual de alguma maneira nos era contrário atirou do meio de nós cravando na cruz na cruz ele cravou amém porque já estava profetizado maldito todo aquele que foi pendurado no maladeiro romanos capítulo 6 versículo 6 sabendo isto você precisa saber disto a igreja de cristo precisa saber disto isso é o que irmão isso é boas novas isso é evangelho boas notícias que as pessoas não sabem então as pessoas ficam aprisionadas no sistema religioso por quê? porque o homem o líder da religião o cabeça da instituição eles metem medo nas pessoas eles querem colocar culpa nas pessoas condenação porque eles estão vivendo ministério ainda de condenação e morte sabendo isto que o nosso homem velho foi crucificado para que o corpo do pecado seja o que? desfeito para que não se vamos mais ao ponto o nosso homem velho amado o que é o nosso homem velho? é as tuas vontades? não porque você vai morrer tendo vontade o nosso homem velho aí Paulo está explicando para os romanos que era aquela natureza de quem viveu no antigo pacto que viveu debaixo do ministério de condenação e morte mas aquele homem velho que viveu naquele pacto antigo ele foi em Cristo crucificado Jesus matou ele na cruz ele morreu na cruz mas a religião mas os homens eles dizem não o seu homem velho ficou aonde? nas águas quando você mergulhou o teu homem velho ficou nas águas quando você levantou das águas você levantou como uma nova criatura isso é o que? uma mentira isso isso ai irmão está escrito está escrito aonde? me mostra na bíblia está escrito? não então isso não é uma profecia irmão porque a profecia diz que ele iria ser pendurado no madeiro como o maldito de Deus Galatas capítulo 3 versículo 13 diz que ele levou sobre si as dores e enfermidades que estava profetizado lá em Isaías ele se tornou maldito ele se fez maldição no lugar da humanidade então o homem velho não ficou nas águas do batismo ficou na cruz com Cristo olha lá sabendo isto que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado o que era o corpo do pecado? eram aquelas pessoas que viviam debaixo daquele ministério de condenação e morte o corpo do pecado a aliança do pecado foi desfeita em Cristo amém? para que não se vamos mais ao pecado olha lá Romanos 8 2 porque a lei do espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte então a lei do espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte então amados em nossas vidas não há condenação nós não estamos debaixo de pecado eu vi um mensageiro aí um pregador acho que foi ontem à noite e ele dizendo sabe para a igreja nós somos miseráveis ele usando aquela fala lá de apocalipse nós somos miseráveis nós somos pobres cegos nus nós somos isso nós somos aquilo meu Deus ele está ultrajando o espírito da graça ele está pisando no sangue da aliança no qual ele foi santificado tudo aquilo amado era antes do sacrifício de Jesus no sacrifício de Jesus você não é mais um miserável pobre cego e nu você é um perfeito abençoado batizado salvo pela graça em Cristo Jesus é isso em Cristo então quando alguém vem com essas profetadas para cima de você você não receba você não é isso que a religião diz que você é você é o que a palavra de Deus diz que você é eu preciso examinar as profecias Romanos 8 3 porquanto o que era impossível o que era impossível a lei visto como estava enfermo pela carne Deus enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado pelo pecado condenou o pecado na carne o pecado o pecado está condenado está condenado está condenado mas não é porque o pecado está condenado que agora eu vou viver na licenciosidade das obras da carne porque senão eu estou também desfazendo entre linhas do que Jesus fez no Calvário eu sei que ele me perdoou eu sei que ele me santificou eu sei que ele me redimiu eu sei que ele me reconciliou mas agora voluntariamente eu escolho viver pecando não há mais sacrifício para aqueles que voluntariamente andam em pecado então o pecado está condenado na carne as práticas amados da tua carne aquilo que você pratica na tua vida você vai colher na vida porque tudo que o homem semear isto mesmo ele sei fará amém não tenha dúvida disso o que o homem semear ele vai colher olha lá Hebreus capítulo 1 versículo 3 o qual sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa falando de Jesus e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder havendo feito aquilo ele já tinha feito aqui é depois da cruz havendo feito por quem por si mesmo a purificação dos nossos pecados assentou-se a destra da majestade nas alturas então o próprio Cristo ele mesmo fez por si mesmo a purificação dos nossos pecados então quando alguém diz que você precisa fazer algo para ser salvo você precisa fazer algo para que Deus te perdoe você precisa fazer algo para se purificar dos seus pecados você está desfazendo do que Jesus fez porque por si mesmo havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados assentou-se a destra da majestade nas alturas ele decidiu foi Jesus não foi você não foi você que escolheu Jesus não foi você que pediu para Jesus morrer por você ele quis ele morreu e ele te purificou de todo o pecado amém Hebreus 9 26 olha aí de outra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo desde a fundação do mundo mas agora na consumação dos séculos uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de quem? da oração forte do pastor da vigília pelo sacrifício em si mesmo então não é pelo que o homem faz é pelo que Jesus Cristo fez no Calvário na consumação dos séculos no término daquele século Jesus Cristo no Calvário ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo por isso que João disse ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo olha aí Hebreus 10 10 na qual vontade temos sido o que? santificados pela obração pela oferta do corpo de Jesus Cristo feita uma vez agora amados vamos pensar um pouco a palavra está dizendo que com uma só obração com uma só oferta com um único sacrifício nós fomos santificados e porque a religião insiste em fazer cultos de santificação de consagração de libertação está tudo errado irmão olha irmão vai para onde hoje eu vou para o culto de libertação olha irmão você chegou atrasado dois mil e vinte anos como assim? não te falaram que foi na cruz você mesmo canta foi na cruz ah mas não me falaram é irmão porque você não examinou as profecias você desprezou as profecias você nunca leu Isaías não você nunca leu Gênesis 3 15 não não até eu já li o pastor leu para mim só que ele interpretou do seu jeito ao seu bel prazer então meu irmão eu preciso continuar indo para o culto de consagração eu preciso continuar indo para o culto de santificação eu preciso continuar indo para o culto de libertação porque entre linhas é o que eles estão dizendo porque o que Jesus fez na cruz não serviu de nada agora imagine como Jesus olha para esta igreja que pensa desta forma imagine Jesus olhando para as pessoas que pensam desta forma com a Bíblia debaixo do braço correndo para a casa de Deus para se santificar com a Bíblia debaixo do braço correndo para o monte para buscar o Espírito Santo quando a palavra de Deus nos diz isso aqui meus amados a nossa reunião aqui é simplesmente para exaltar e agradecer e engrandecer aquele que já fez tudo em nossas vidas na qual vontade temos sido santificado pela obração do corpo de Jesus Cristo feita uma vez onze e assim Paulo faz um paralelo aqui nós queremos que foi Paulo fazendo um paralelo da lei e na graça e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados que nunca podem tirar os pecados Paulo está fazendo um paralelo como era na lei e eu hoje vou fazer um paralelo como é a igreja que se reúne em graça e como é a igreja do sistema religioso a igreja que se reúne em graça ela já reconheceu o sacrifício de Jesus a igreja que se reúne e ouve crer nesta palavra já reconheceu a oferta de Jesus no Calvário então hoje nós glorificamos o Senhor agora a igreja que não reconheceu o que Jesus fez eles vivem aqui em desobediência por que? e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecado e assim eles vivem todos os dias todas as reuniões irmão irmão por que na sua igreja só tem duas reuniões de quarta e domingo é porque é desnecessário se nós fizéssemos só uma na semana não era o suficiente se fizesse só uma no mês também era o suficiente para alguns para os maduros mas tem outros que precisam né está sendo cuidado está sendo instruído para amadurecer mais rápido mas é para todos amadurecerem amém? todos crescerem não irmão na minha não na minha são cinco reuniões por dia e vocês sabem que tem e tem até mais né irmão sete oito nove dez para um pouquinho para almoçar aí vem duas três quatro e a de dezenove horas todas elas tem que ter sacrifício no altar todas elas tem que ter oferta especial vocês sabem disso todas elas tem que ter entrega mas não é entrega de si é entrega do que você tem e aí os sacrifícios se modernizaram amado são modernos hoje e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios quando você era da religião que eu fui também quantas campanhas de jejum você participou durante o ano muitas mudou o que na tua vida olha aí mudou o que nada quantos ah detalhe deixa eu corrigir algumas vezes mudou alguma coisa na tua vida mas não foi por causa da campanha foi porque já estava na vontade de Deus e você lá ou não ia acontecer do mesmo jeito porque estava no projeto de Deus mas os homens eles se colocaram como mediador entre você e Deus para dizer que a glória e a honra é dele e que você tem mérito nisso porque você obedeceu a voz do ungido de Deus e aí eles começam ameaçando as pessoas e se você não se submeter a eles você é endemoniado você é um herége você é um rebelde para ele para eles para o sistema religioso nós vamos sempre ser rebeldes mesmo porque nós não vamos aceitar mais nunca meu irmão então eles oferecem os mesmos sacrifícios ah mas isso é cansativo né irmão porque era cansativo para os sacerdotes sabia todo dia tinha um grupo tinha um grupo dos sacerdotes levíticos tinha um grupo que cortava lenha carregava o grupo que armava lá e colocava lenha no altar o grupo que colocava o fogo e o outro que sacrificava isso era cansativo demais irmão todos os dias todos os dias ainda tinha um sacrifício dois sacrifícios o sacrifício anual mas esse sacrifício nunca tirava pecado assim é o sistema religioso a campanha do sabonete a campanha da caneta a campanha do óleo a campanha da rosa a campanha da vassoura a campanha da bruxa a campanha do óleo é porque tem a vassoura ungida então tem a bruxa que sai na vassoura a bruxa ou bruxa é ele que ele é o feticeiro então ele coloca a vassoura e tem o bruxo então tem tudo isso só faz cansar as pessoas mas não muda a vida das pessoas porque quem muda a tua vida é Jesus Cristo oh meus irmãos não leva isso para o lado do pessoal não amados isso é para você abrir os olhos e dizer meu Deus quanto tempo eu estive enganado você poderia até me detonar se eu estivesse aí tentando denegrir a imagem do sistema e tentando te aprisionar a mim mas eu não estou tentando aprisionar ninguém a mim eu não sou dono de ninguém eu só quero que você esteja preso em Cristo Jesus amém ele é o teu senhor e nele sim nada te faltará olha lá Hebreus 10 12 mas este Jesus havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos então o sacrifício de Jesus foi por quê? pelos pecados por quê? porque já estava profetizado então eu não desprezo as profecias porque Jesus se ofereceu para sempre para sempre pelos pecados está sentado a destra de Deus 14 porque com uma só ablução oferta aperfeiçoou ou vai aperfeiçoar? aperfeiçoou aleluia para sempre com glória aperfeiçoou para sempre os que são santificados você nesta manhã está sendo santificado por esta palavra então para você para você que está sendo santificado ou seja para você que está se informando acerca da obra de Cristo para você que está ouvindo esta palavra você está sendo santificado porque ele te aperfeiçoou para sempre agora se você não ouve uma mensagem como essa você não se vê santificado você se vê condenado maldito rebelde desobediente porque porque os homens amados eles que vão ditar as regras dizer como é que você está diante de Deus e você que não tem o conhecimento da palavra você vai acreditar no homem ah irmão meu pastor falou que a minha vida com Deus não está muito boa não você precisa de um homem para dizer que sua vida com Deus não está muito boa você não se examina não você não tem espelho na sua casa será que eu preciso hoje com a palavra de Deus eu preciso hoje que alguém chegue e coloque dentro da minha cara e dizer você não está andando na verdade será que eu não sei eu não tenho consciência quando estou errando eu não tenho consciência quando eu acerto claro que eu tenho irmão então eu não estou aqui para ensinar vocês eu estou aqui só semeando porque quem dá o crescimento é Deus amém queridos porque no sistema religioso parece que quem tira o pecado é o pastor é porque aqui você vai fazer isso eu vou exigir essas indulgências suas você vai participar disso e no final dessa campanha e assim e aí o homem fica no pé está fazendo o que está indo aonde está fazendo para que porque como a só aborção aperfeiçoou para sempre os que são santificados 15 e também o Espírito Santo nulo testifica porque depois de haver dito esta é a aliança que farei com eles olha aí depois daqueles dias diz quem o Senhor porei as minhas leis em seus e as escrevereis em seus entendimentos as leis de Deus já está no teu coração e no teu entendimento acrescenta e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades ora onde há remissão destes pecado e iniquidade não há mais oblação oferta ou sacrifício pelo pecado então as leis do Espírito de Deus já estão em nós não é campanha não é jejum não é voto não é oferta não é nada que vai te purificar diante de Deus porque as leis do Espírito de Deus já está dentro de cada um de nós é a nossa consciência com Deus o sistema religioso é assim a mulher vai se vestir e pergunta o marido como é que está e o marido vai examinar e dizer Deus vai se agradar ou não vai e mulher você vai hoje de calça Deus Deus não gosta disso você tem que ir de saia meu irmão você tem o Espírito ou aliás o Espírito te tem ele está em você a graça de Deus nos educa o Evangelho traz educação para tua alma o Evangelho te educa o Evangelho te ensina o Evangelho te ensina como falar o que convém falar quando convém falar o Evangelho te direciona é as leis do Espírito de vida em Cristo não é um pastor mais segurando aqui no colarinho da tua camisa não é o Espírito Santo te guiando em toda a verdade e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades onde há remissão destes não há mais sacrifício ou oblação pelo pecado não há mais oblação sacrifício pelo pecado o que Jesus fez ele já fez de uma vez e para sempre você precisa crer não desprezar as profecias e viver o pacto da aliança eterna as leis do Espírito de vida que Jesus Cristo já otorgou no teu coração amém o que passa disso é procedência maligna vem do homem é profetada não receba porque se você disse Paulo aos coríntios se você receber outro Evangelho outro Jesus outro Espírito outra doutrina além deste aqui além do que você está recebendo com razão vocês vão sofrer Paulo também falou para os crentes da galáxia maravilha de que tão depressa vocês desertaram daqueles que vos chamam em graça e passaram para outro Evangelho o qual não é outro mas há alguns que vos inquietam e querem perturbar transtornar o Evangelho de Jesus há alguns que vos inquietam ô você aqui na câmera há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Jesus porque a palavra diz assim mas eles distorcem como a serpente lá no no Éden ah e detalhe eles usam esta palavra para dizer que somos nós que estamos distorcendo eles são tão maliciosos que eles que dizem que nós estamos distorcendo as escrituras é mas é como o nosso irmão Geraldo diz né estamos distorcendo mesmo eles torceram e nós estamos consertando meus amados fique com esta palavra no teu coração cresça na graça e no conhecimento e entenda que Jesus Cristo é o fim da lei e dos profetas tudo converge em Jesus todas as coisas se cumpriram em Jesus Jesus Cristo é o cumprimento de todas as coisas a mensagem é cristocêntrica se tirar Cristo não tem igreja não tem evangelho não tem mais nada tudo se cumpriu em Cristo nós estamos completos em Cristo perfeitos em Cristo salvos em Cristo batizados em Cristo abençoados em Cristo amém graças e paz graças a Deus graças a Deus graças a Deus graças a Deus graças a Deus